Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dei uma sumidinha devido a alguns transtornos, eu fiquei uns dias doente, mas já tô melhor e tô de volta. E hoje vou dar continuidade a nossa série do Kit Cozinha, trazendo pra vocês essa linda peça que é o puxa-saco. Eu fiz ele naquele modelinho de balinha, né? Que a gente fala, modelinho simples, tá? Com a técnica aqui de passar o elástico diferente. Bem legal e bem fácil pra fazer. E uma peça que você vai conseguir produzir várias em pouco tempo. E hoje nós vamos ter dois passo a passo. O do puxa-saco e do pano de prato, tá? O pano de copa. Também com o nosso tema, ó, com aplicação. Vamos aprender as duas peças e também vamos nos despedir da nossa série do Kit Cozinha, tá? Com essas duas peças eu vou tá encerrando essa nossa série. Então, pra você que tá chegando agora, confere aí na descrição do vídeo, que eu deixo disponível todos os vídeos que a gente aprendeu. Foram várias peças bem bacanas pra cozinha. Tem muita coisa legal e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa série, que tenha ajudado a vocês, tenha tirado dúvidas. Então, vamos lá pro nosso passo a passo de hoje? Então, pro nosso paninho de prato, nós usamos da fita métrica, tesoura, do tecido, tricoline, 100% algodão e de um pano de prato. Esse paninho de prato, eu comprei a Metro. O Metro dá pra fazer dois panos de prato, tá? Aí eu fiz a banhinha nele, ó. Você dobra uma vez, dobra mais uma e faz a banhinha, ó, dos dois lados. Aí já vim aqui e fiz minha aplicação, ó. Centralizei e coloquei minha aplicação. Você pode comprar também esse paninho pronto, já embanhado, tá? Esse aqui, ele ficou medindo 41 por 71, tá? Quem for fazer aí com outro tecido, cortar. Aí nós vamos precisar de uma faixa de tecido, que vai ser o nosso barrado aqui, de 49 de comprimento por 12 de altura. E um pedacinho de viés, pode ser o viés pronto. Esse aqui eu fiz, ó, com tecido. Ele tem a mesma medida aqui do barrado, 49, tá? E aqui, 4 centímetros. Então, é bem simples aqui, esse passo a passo desse pano de prato. A aplicação, eu já ensinei no primeiro vídeo da série Kit Cozinha, onde eu ensino o cobre-forno. Lá nesse primeiro vídeo, tem toda a explicação, o passo a passo, de como fazer essa aplicação 3D, tá? O molde tá disponível lá e aqui também, na descrição desse vídeo, vai tá aqui os moldes. Então, você assiste lá pra poder fazer a sua aplicação. Aí nós vamos colocar aqui, ó, do lado avesso, depois que você cortou, fez a sua bainha, você vai colocar do lado avesso. Lembrando que se a sua medida aqui do seu pano de prato for maior, você vai ter que cortar o barrado aqui, o comprimento um pouquinho maior, tá? Porque esse tamanho aqui é pra essa medida aqui que terminou com 41. Então, a gente vai virar, ó, do lado avesso, aí a gente vem com o nosso barrado, coloca o direito pra baixo, tá? Vai ficar direito com o avesso, com o avesso do pano de prato. E você vai alinhar aqui, ó, se quiser pode marcar o meio aqui do barrado e do pano de prato, porque a gente tem que ter a mesma quantidade de sobra aqui de tecido dos dois lados, ó. O mesmo que sobrar aqui, tem que sobrar aqui. Então, você centraliza aqui certinho e a gente vai passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina unindo aqui essa parte, tá? Essa costura a gente tem que pegar daqui, não daqui do tecido que tá sozinho, da onde começa o pano de prato, tá? Aí, agora, a gente vira aqui pro lado direito. Aí, agora, a gente vai pegar aqui a nossa faixinha do viés e vamos costurar ela aqui, ó. Vamos costurar ela aqui nessa parte do barrado. Vamos colocar aqui direito com direito, passar uma cura em cima do vinco aqui do viés, tá? Abre ele pra cá, que tá tudo solto, né? Então, ainda. Aí, agora, a gente leva lá no ferro e passa aqui, ó, com essa parte aqui pra cima. O viés você vai deixar aqui dobradinho assim, que a gente vai rebater aqui, ó. Aí, passa pra ajeitar aqui, ó, onde foi feita a emenda e essas sobras aqui você vai passar dobrando pra dentro assim, ó. Já o viés junto com o tecido aqui, a linha aqui, a bordinha bem certinho. Do outro lado faz a mesma coisa. A gente vai vir passar uma costurinha daqui de baixo e fechando aqui todo o nosso viés até aqui embaixo, tá? Pra finalizar. Então, fica assim, ó. Do outro lado, tudo embutido, tudo com acabamento. E é um barrado, gente, bem simples, tá? É aquele mais simples de fazer. O que valoriza aqui é a aplicação, tá? Aqui ainda falta colocar a cerejinha, mas é como eu falei, né? Pra quem tá iniciando, é uma peça, assim, boa de praticar, treinar. É fácil, rápido pra fazer e tem uma ótima saída pra vender. Pano de prata, essas peças de cozinha são muito boas pra vender. Então, esse foi o nosso último passo a passo da nossa série Kit Cozinha. Aqui a gente vai fechar a nossa série. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa série e desejo de coração que vocês vendam muito, tenham muitas encomendas e consigam aí prosperar e fazer do artesanato um trabalho mesmo. Então, muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus te abençoe muito e até o nosso próximo vídeo.